Salve time, tranquilo? Marco Max na área, sejam bem-vindos ao Good Vibe Games e hoje eu tô aqui com meu parceiro Vinícius pra falar de Cavaleiro do Zodíaco. Salve Vini! Fala galera, bom demais? É isso aí, e o Zulia de Grow já chegou no servidor chinês e nós vamos mostrar aqui como é que é o evento pra você conseguir pegar ela. E pessoal, não esquece que vocês podem acompanhar nossas lives tanto no Roxinho quanto no YouTube de lives, o link tá aqui pra vocês. E não esquece também de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like pra gente, compartilhar esse vídeo e vir trocar uma ideia que a gente tá nas nossas redes sociais quanto no nosso grupo de WhatsApp. O link tá aqui na descrição, é só chegar e é isso aí. Produção, solta a vinheta! É isso daí, tio. Estamos de hoje com um parceiro muito, gente boa, o Túlio Pereira, que comentou aqui no nosso vídeo de atualização. Túlio, muito obrigado pelos seus comentários. É graças a pessoas como você, que a gente tá aqui firme e forte, parceirinho. E pra você que não sabe como é que faz pra receber um salve que nem o do Túlio Pereira, é só deixar um comentário aqui que uma hora o seu nome sai. Agora, se quiser uma contribuição financeira pro canal e receber um salve personalizado, quem sabe até mesmo musical, você já sabe o que fazer, galera. E a gente tem o botão aqui do Valeu, e qualquer contribuição financeira é muito importante pra gente continuar com o nosso trabalho. Agora, sem mais de longa, simbora descobrir como que o Vini pegou a nossa e o Zulia de Grow. É, galera, o Good Vibe Gaming já tem a nova Yuzuhira na conta. É isso mesmo, a gente conseguiu resgatar ela no servidor chinês. E a gente vai contar aqui pra vocês como que a gente fez isso e as nossas expectativas da Yuzuhira chegar aqui no Global, nesse mesmo sistema. É isso aí, galera. Ela veio com o modo historinha dela. Vamos mostrar aqui na premiação pra vocês. Você consegue liberar ela e vamos liberar também volumes de habilidade. Pessoal, muito simples de pegar ela, tá, gente? Ficou muito fácil, pelo menos até o momento. A gente tem liberado três missões que a gente vai fazer, que eu vou deixar passando aqui enquanto a gente tá conversando com vocês. Missãozinha padrão do jogo, depois que você passou as três batalhas, você vai liberar ela. E depois, as próximas batalhas, pessoal, vai liberar somente no dia 15 de julho aqui no chinês. Então, o chinês é 13, 15, 17 e 19. Quatro etapas vai liberando de acordo com esses dias. Então, provavelmente, no Global também vai ter essas travas pra gente não fazer a história toda num dia só e já liberar ela e pegar o volume de habilidade, pessoal. Que você vai pegar aqui alguns tomos no total de cinco volumes dela, ajudando a upar, diferente do tema, que tem muita gente que tá com o tema na conta e ainda não conseguiu upar ele. E um detalhe dessa historinha dela, pessoal, que já é um, vamos dizer assim, um prelúdio do que está por vir. Porque mostra o Elcid, a gente não mostra o personagem, não tem a batalha do personagem ainda, vamos ver como é que vai ser pra frente. Mas tem o diálogo do Elcid, tem o diálogo do Ones, então já estão preparando o jogo para chegar ao Dooneiros, o nosso deus dos sonhos, que estamos aqui ansiosos para as próximas informações dele. O que me leva a um questionamento. Será que o próximo S, depois do Ones, não seria o Elcid? Não faria sentido colocar Jair no jogo, já que ele está aparecendo aí nas histórias da Ilzu Hira e ele também é um personagem principal que gira em torno a mil do Ones, né? É ele e o Ones que se enfrentam pra valer. Então nada mais natural do que o Elcid estar chegando aí em outubro, pessoal. Vamos ter que aguardar um pouquinho mais pra ver. Mas se eu tivesse que apostar a minha grana, eu apostaria aí. Cara, eu não sei se eu apostaria não, viu? Porque já vimos imagens e conversas do Alcrodite Divino nesse jogo e até hoje nada dele, velho. Então tudo é possível na GT. Mas porque você falou, isso faz sentido. Porque a GT está no hype do Lost Campus. Então o vinho é o Cisne na sequência. Faz muita conexão com o Ones e tudo nós. Mas eu confesso, eu já falei isso há alguns vezes. Eu estou sentindo saudade das outras sagas, velho. Para na hora de dar uma misturada de novo. Porque o Lost Campus é legal, o hype. Mas, cara, o Divino também tem seu lugar. Então estou com saudade. Vamos ver o que eles vão preparar pra gente depois do aniversário. Pra mim, eu gostaria que viesse pelo menos um Divino, um Sapuri, um Next Dimension. E aí depois retoma o Lost Campus. Mas esse daí é assunto pro outro vídeo, galerinha. E, galera, finalmente aí a gente tem a Yuzuhira. Ficou bonito o design dela. Teve muita gente há uns 3, 4 meses atrás. A gente fez um vídeo falando que a Yuzuhira ia chegar numa roupagem diferente pra gente. Muita gente colocou lá nos comentários que tá louco, a Yuzuhira já tem no jogo. Galerinha, a Yuzuhira que tinha no jogo, essa daí, eles até mudaram o nome dela. Ela, no caso, seria uma outra representante aí da mesma constelação. Você vê que a armadura dela e a armadura da Yuzuhira tem até uma certa semelhança aí. Apesar da armadura da Yuzuhira do Lost Campus ser muito mais bonita, na minha opinião. Eu também acho. As duas são cabaleiras de Gol, amazona de Gol, no caso. O que eu já escutei, eu não sei se é verdade, eu não pesquisei a fundo, mas que essa daqui, ela veio com um erro de tradução. A tradução de Yuzuhira pra ela veio errado e ficou porque eu não ia fazer diferença pro jogo. Aí, quando chegar do Lost Campus, eles viram que seria necessário trocar isso. E, galera, eu vou passar aqui rapidinho pelas skills dela. A gente não vai mostrar muito detalhe porque a gente ainda vai fazer a review com o pé dela. Igual a gente fez com o tema, pra gente explicar como é que funciona. Mas ela tem uma mecânica bem interessante, porque se você vir aqui pelos status, ela é meio que um DPS. Ela tem ranking S de ataque, ataque físico no caso. Mas ela não é um DPS só. Ela tem uma função de suporte, uma mecânica de suporte de defesa bem interessante pra sua equipe. Passando aqui rapidinho, pessoal. O golpe básico dela é um single target que no level 5 vai causar 120% de dano. Ela vai aumentar o seu crítico em 10%, isso aqui é fixo. E ela vai ganhar 3 stacks da camada dela, que seria a dança da garça. Essa camada, gente, vamos passar aqui pro próximo golpe dela, que vai ter influência na camada. O próximo golpe dela também é um single target. Aqui no level 5 é 133% de dano, mais 6% do PV da Usurirra. Então ela adiciona o PV no dano dela. E ela adiciona também uma camada dessa dança. E toda vez que ela junta 5 camadas, ela automaticamente dá esse outro golpe dela aqui, que é um golpe em área, que no level 5 é a dança da flor. No level 5 ela vai tirar 150% de dano de todo mundo, e vai adicionar no dano final 30% do HP perdido de cada inimigo, sendo que tem o limite do ataque da Usurirra. Então ela consegue causar um dano até bem interessante. O problema é que ela é Rank A, né, pessoal? Então Rank A a gente sabe que tem uma limitação de status. E agora vamos falar na parte de suporte e defensiva dela, porque ela tem essa habilidade aqui de 2 de energia, que ela consegue defender a sua equipe, absorver dano relativo a 60% do HP dela, aqui no level 5, sem contar que depois que essa barreira se quebra, ela tem uma chance de 60% mais da 100 status de aprisionar o inimigo que atacou e quebrou essa barreira. Então, travando o inimigo, controlando ele antes de uma rodada. E por fim, ela tem uma passiva bem interessante, ainda mais nesse modo de jogo que a gente tem hoje, que a galera está atacando muito passivamente. Todo mundo ataca fora de ordem. E o que ela faz, pessoal? Sempre quando um aliado seu age fora da ação dele, ela vai dar um ataque básico no inimigo com menor quantidade de PV, sendo que ela pode dar até duas assistências por personagem seu, e pode fazer isso até cinco vezes por rodada. Então, se você tiver uma equipe toda passivamente, você consegue dar e garantir mais cinco ataques básicos da Usuía sem fazer nada, e no personagem tem menos HP. Essa função dela ir direto no cara que está morrendo é bem estratégica e bem útil em alguns momentos. Ela vai funcionar muito bem com o Chirinho Divino, com o Demarão Divino, com o Orfeu, com o Artemis. Galerinha, qualquer personagem que dá assistência ou ataca fora do turno, o Deathclus, por exemplo, na hora que ele vai lá e vai dar a explosão galáctica dele de quando ele acumula os golpes, ou seja, não é o turno dele, aí o Usuía vai lá e vai dar um ataque single target no personagem inimigo que tiver com menos vida. Galera, está um personagem bem interessante. Como o Vini falou, cuidado com o Dedinho Nervoso, é um personagem Rank A e a gente sabe que personagem Rank A ele é mais para ser estratégico ou então mais por ser divertido de jogar do que por ser realmente um personagem fora da curva e muito bom. A gente não acredita que a Azurira vai entrar como meta nem nada desse tipo, mas ela pode ser realmente um personagem muito divertido de se jogar. Com certeza, galera. Como eu falei, nós vamos trazer uma review completa dela para a gente explicar exatamente essa mecânica, fazer teste, dar a nossa opinião, como é que ela funcionou, como é que ela encaixou no jogo. Mas isso aqui vai ser assunto para outro vídeo. Por enquanto, é só como é que a gente pegou mesmo para passar esse breve resumo e esperar que chegue no global tão fácil de pegar e de upar como está aqui no chinês, mas sabemos que há diferença entre chinês e global, então sempre existe a possibilidade da GT dar uma trollada na gente e colocá-la de uma maneira diferente. É isso daí, pessoal. E a gente não pretende fazer um vídeo de história da Azurira. Agora é óbvio que se tiver muito comentário aqui pedindo, a gente vai ter que ceder e vamos fazer aí um vídeo de história dela, porque os vídeos de história dão muito trabalho e história de Cavaleiro Rank A, a gente não se apega tanto. A não ser, é claro, que tenha muito comentário aqui querendo a história da Azurira, porque ela realmente passa por bastante coisa. Agora, pessoal, para esse vídeo aqui não ficar muito grande, eu vou deixar vocês com aquele nosso recadinho padrão, pessoal. Vocês conseguem acompanhar nossa live tanto no Ruxinho quanto no nosso YouTube e plataforma de lives. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Não esqueçam também, pessoal, de se inscreverem no nosso canal, darem like para a gente, compartilharem o nosso vídeo, seguirem a gente nas nossas redes sociais e virem trocar uma ideia com a gente, nosso grupo do WhatsApp. O link está aqui na descrição. Acho que a gente vai ficando por aqui, né, Vini? Vamos ficando por aqui, pessoal. Deixe seu comentário se você está ansioso para chegar dela no global, se você vai querer pegar ela. E no mais, é isso. Valeu, Marquinho. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, time. Até mais. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti